Amigo O meu orgulho de maixão caiu por terra Feliz de alguém que reconhece quando erra Ganhar também às vezes é saber perder Eu voltei pro nosso amor Me deu uma chance, estou cansado de sofrer Na sua ausência mesmo querendo não querer Te amei bem mais e a saudade foi maior Em outros braços eu tentei Mas o presente acordava o meu passado Me fazendo ver que ao teu lado Por pior que fosse Seria bem melhor É sempre assim amigo A gente sai e quando ama sempre volta Reconheço que fiz tanta coisa errada Até que um dia o tempo me fez entender O meu orgulho de maixão caiu por terra Feliz de alguém que reconhece quando erra Ganhar também E às vezes é saber perder Eu voltei pro nosso amor Eu voltei pro nosso amor Me deu uma chance, estou cansado de sofrer Por pior que eu voltei pro nosso amor Seria bem melhor Eu voltei pro nosso amor 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 Obrigado.